Ele continua sendo procurado pela polícia, um homem suspeito de furtar um carro em Telflotone, no Vale do Mucuri. O dono do veículo explicou que tem o hábito de deixar o automóvel estacionado na porta de casa, em uma movimentada rua do bairro. Aí, as Forças de Segurança dão dicas para que a população se previna contra as ações de criminosos. Gente, se puder colocar na garagem, é o meu conselho, tá? A reportagem está aqui, pode balançar. As imagens do circuito de segurança mostram o momento em que um homem se aproxima do carro estacionado na avenida. Em poucos minutos, ele foge levando o veículo. O furto aconteceu aqui na avenida Aguinaldo Neiva, no bairro Jardim das Acácias, em Telflotone. O veículo da vítima estava parado aqui, neste ponto. Por volta das três horas da manhã, o suspeito não levou mais do que cinco minutos para abrir o veículo e levá-lo em direção à zona rural. Danilo é dono do carro furtado. Ele explica que há dez meses mora no local e deixava o carro na porta do imóvel. Nunca ninguém mexeu nele ou em outros veículos estacionados na vizinhança. Na hora que eu cheguei em casa, o carro estava do mesmo jeito, lá na porta. Aí, entrei, fui dormir e tal. Hoje, de manhã, na hora que eu acordei e tal, para vir trabalhar, porque eu abro o portão, cadê o carro? Para vir trabalhar. Nada do carro. Aí, situação complicada. Eu fiquei desesperado. Cadê o carro e tal? Eu perguntei ao moço do lado, que trabalha do lado lá, se tinha vida alguma. O moço, eu não vi não e tal. Não vi. Aqui não é vaga proibida, de estacionamento proibido. Lá é normal, que é na porta da garagem de casa. Nada do carro. Aí, eu peguei e vim pra oficina de carona, cheguei aqui, acionei a polícia. Aí, eles foram atrás, correu. Aí, nisso, eu vi que tinha uma câmera do vizinho lá. Nós fomos atrás da câmera. Aí, conseguiu visualizar o cara no ato, né? Pegou o carro lá, conseguiu abrir o carro. Não sei como conseguiu abrir o carro. Ele conseguiu abrir e funcionou o carro e foi embora. O mecânico conta que ele e a família dependem do carro, que foi furtado. É o meu único meio de transporte, né? Eu tenho que vir pro serviço com ele e tal. Pra ir pra roça, casa de minha mãe e tal. É o único meio de transporte que eu tenho. É a esperança de encontrar ele, né? Com certeza. A família também dependem do carro. Família, claro, com certeza. Carregar minhas filhas e tal. Com certeza. Por enquanto, tá todo mundo a pé? Todo mundo a pé. Com base nas imagens da câmera de segurança, a polícia militar iniciou a procura pelo suspeito. A tenente Maiara esclarece que ele pode ser encontrado a qualquer momento. De posto essas informações, nós tentamos buscar imagens pra identificação desse indivíduo. Nós já conseguimos obter essas imagens e a qualquer momento pode ser efetuada a prisão desse indivíduo pela prática desse furto. Somente esse ano, a polícia registrou 14 furtos de veículos em Teoflotone. De acordo com a policial, as motocicletas são maioria absoluta. Nós temos um número bem reduzido de furtos aqui em Teoflotone neste ano. Nós temos até o momento 14 furtos registrados de veículos. E desses 14 furtos, 6 desses veículos foram localizados. A maioria motos. Desses 14, 11 foram motocicletas e 3 veículos 4 rodas. A militar alerta para que donos de veículos tenham mais cuidado com os bens estacionados ou parados para não facilitar ações de infratores. Nós temos também muitos casos em que a vítima, de certa forma, contribui para a prática do furto. Desses registros, nós observamos que muitos deles, nós temos a vítima que, conhecendo o bairro, um bairro tranquilo, vai para o veículo na porta de sua residência, carro, moto, deixa a chave na ignição, muitas vezes tira o capacete, coloca ali já na moto também, com a chave na ignição, entra dentro de um comércio ou entra dentro da sua própria residência e esquece o veículo lá na porta do estabelecimento comercial, dando toda a oportunidade para que o furto aconteça. O carro também, nós vemos diversos casos em que o cidadão deixa o vidro aberto, chave na ignição, o autor, motivado pela falta de vigilância, adentra no veículo e o subtraia. Todo cuidado ainda será pouco, é, parar o carro na garagem, arrancar o volante, amarrar o volante, poder desmontar o motor, levar o motor para se dormir com ele lá no seu quarto, no outro dia você vai lá e coloca o motor no lugar, é, porque não adianta, você faz seguro do carro, paga IPVA, paga esse quilômetro e o carro ainda não é da gente, o outro chega, pega e leva. Então, vamos lá.